O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou ao México neste domingo para participar da cúpula de líderes da América do Norte com seu homólogo mexicano, André Manuel López Obrador, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, com quem discutirá questões de imigração, economia e de tráfico de drogas. O Air Force One pousou por volta das sete e meia da noite, em horário local, no novo aeroporto internacional Felipe Angeles, onde López Obrador esperava o presidente dos Estados Unidos. Biden e o presidente mexicano apertaram as mãos aos pés da pista de pouso, conversaram por alguns minutos e depois embarcaram juntos no veículo blindado que transporta o presidente dos Estados Unidos rumo ao hotel onde o presidente ficará. É a primeira vez que Biden viaja para a América Latina desde que chegou à Casa Branca. O último presidente dos Estados Unidos a visitar o México foi Barack Obama, em 2014. O novo plano de imigração apresentado por Biden na quinta-feira e aplaudido pelo governo mexicano prevê a entrega de 30 mil autorizações humanitárias por mês para migrantes venezuelanos, cubanos, nicaraguenses e haitianos, que tenham um patrocinador que pague sua estadia nos Estados Unidos. Por outro lado, aqueles que cruzarem a fronteira sem permissão serão imediatamente devolvidos ao México e proibidos de entrar no país por cinco anos. Ao mesmo tempo, o governo mexicano recapturou na quinta-feira o Bidio Guzman, que os Estados Unidos buscam extraditar por sua responsabilidade no narcotráfico, especialmente de fentanil, a substância que causa grande parte das mortes por overdose nos Estados Unidos.